O que é do bom fofoqueiro? Primeiro, todo fofoqueiro é sensitivo. Estava batendo um bolo, sentia uma vibe pesada na rua, cachorro latindo, isso é um sinal. Todo bom barraco de rua tem um cachorro no meio. Você acha que os cachorro quer o quê? Separar treta? Se traduzir os latidos, eles falam assim. Arrebenta a cara dela, Kelly. Joga a cadeira, Cris. Arranca o aplique, Raquel. Segundo, tem fofoqueiro ativo e tem fofoqueiro passivo. O fofoqueiro ativo corre pra janela, se movimenta, vai pra luta pra escutar sua fofoca. Já a fofoqueira passiva finge que não é com ela, fica no seu lugar. Mas também pra escutar não dá um pio, não fala uma palavra, fica muda, estática, vira estátua. A passiva é aquela que não vai até a fofoca, mas permite que a fofoca venha até ela. Se a fofoca entrou, adentrou a sua residência, é a sua propriedade também, tá na lei. Terceiro, o ramo da fofoca também tem suas especialidades. Aqui na rua tem Sueli, que é a fofoqueira com especialização em morte. Essa tem o prazer de ser a primeira a anunciar quando morre alguém. Mais conhecida como Maria da Morte ou Coveira. Não tem a pomba da paz que traz a bênção? Sueli é o urubu da desgraça. Capaz de Sueli, quando morrer, aparecer como espírito só pra ter o prazer de anunciar a morte dela. E se me aparecer aqui de espírito, eu faço ela morrer de novo. Nosso lema é o que os olhos não veem, a gente descobre. Música Tchau, tchau.